A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus Programa de Estudo do Novo Testamento Sob a Ótica da Doutrina Espírita Apresentação, João Nogueira e Convidados Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós Mais uma vez com alegria renovada Para nós juntos fazermos o programa A Consolação de Jesus Este programa que tem por objetivo O estudo do Novo Testamento À luz da nossa querida Doutrina Espírita E o programa A Consolação de Jesus vai ao ar Todos os sábados, às nove da manhã Das nove às nove e cinquenta e cinco Com reprises às terças-feiras Das dezesseis e trinta às dezessete e vinte e cinco Este programa que tem os companheiros Fabiana Araújo, Renato Souza, Leopoldo Pio e Henrique Parente Como amigos que nos ajudam a compreender o que é que está escrito lá no Novo Testamento Já dois mil anos E trazer para a nossa realidade Pensando, claro, que a chave para todos os pontos ainda obscuros que existem no Novo Testamento A chave é exatamente o Espiritismo É a doutrina espírita E quando nós falamos em doutrina espírita Nós falamos da codificação kardessiana Porque nós temos outros livros Que podem ou não nos ajudar a compreender a codificação Lembro sempre de Emmanuel falando para Chico Xavier Se um dia eu falar algo que seja contrário a Jesus e Kardec Me abandonem e fiquem com Jesus e Kardec Então nós temos aí um Espírito que é um trabalhador da Serra do Cristo Dizendo quem tem que falar é Jesus Com a chave que é Kardec Como Emmanuel mesmo tem uma página que fala Jesus a porta, Kardec a chave Então vamos nos basear nisso Nos basear na codificação Na base Para poder termos uma clareza de ensinamentos do Novo Testamento Nós, eu quero trazer novamente o ponto da semana passada Para que nós possamos compreender melhor alguns pontos Que Jesus nos fala E quero explorar aí os nossos irmãos Para eles poderem nos trazer outros, digamos assim Outros pensamentos a respeito do mesmo ponto Do mesmo texto E nós vamos então estudar, dar continuidade ao estudo Do Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 10 Versículos 26 até o versículo 33 Vamos então a leitura do texto E nós vamos então a leitura do texto Portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que eu vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem dois pardais por um asse? E, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. É isso, meus queridos amigos e irmãos, o texto, novamente, da semana passada. E uma parte muito, muito interessante, além do já comentado na semana passada pelos nossos irmãos, é o seguinte. Jesus fala aqui, no versículo 28, Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. E aí trouxemos também a versão de Pastorino, que diz Não temais os que podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no vale das lamentações. E aí nós temos duas sentenças. A primeira, não temais os que vos podem matar o corpo. Jesus está colocando essa sentença no plural. Quem pode matar o nosso corpo? Qualquer um de nós pode matar o nosso corpo. Inclusive eu posso matar o meu próprio corpo cometendo o suicídio. Mas ninguém pode matar a nossa alma. O único que pode fazer perecer, e aí a segunda parte, segunda sentença, Jesus coloca no singular. Temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no vale das lamentações. Aqui na Bíblia de Jerusalém está escrito Geena. Geena nós já estudamos em outros momentos, mas eu gosto muito da tradução do Pastorino, que fala em vale das lamentações. As lamentações, que são aquela coisa do arrependimento. Eu me arrependi disso, eu me arrependi daquilo. Comi o que não devia, bebi o que não devia, usei o que não devia, falei o que não devia, me irei, porque isso era o que eu achei que deveria fazer, pedi justiça, não pedi vingança. Fiz muita coisa errada, e agora eu estou arrependido. Estou no vale das lamentações, estou lamentando. Mas, como sempre, vamos pedir aos nossos irmãos, Henrique, Fabiana, Renato e Leopoldo, para falarem um pouco a respeito deste assunto. E aí, meus irmãos, ainda tem muita coisa para a gente estudar, não só nesse ponto que eu peguei, mas nos outros, nos demais, que são muito importantes. Pois é, João, eu estava aqui ouvindo você trazer de novo essa passagem para a gente comentar, e refletir acerca de uma situação. Eu vou deixar aqui um breve comentário, até para que nossos irmãos possam trazer também seus posicionamentos, seus pontos de vista. Mas, quando eu me pego, verificando esses versículos que você destacou, e com relação ao vale das lamentações, eu vou entendendo de que forma. Quando eu me deparo com a doutrina espírita, eu vou começando a entender que eu preciso fazer um mergulho para dentro de mim mesmo, uma viagem para dentro de mim mesmo. Com isso, eu vou descobrindo, pouco a pouco, quem eu sou, quem eu realmente sou. Porque a doutrina espírita faz isso conosco. E Jesus, quando deixou para nós essas anotações, essas anotações, quando ele falou sobre isso, e que Mateus reproduz para todos nós, foi justamente isso, tentando nos alertar das situações que carregamos conosco. Então, em se tratando dessa viagem que eu faço para dentro de mim mesmo, eu vou conseguindo entrar num processo que é o processo do conhece-te a ti mesmo, que Sócrates destaca muito bem no livro dos Espíritos de Allan Kardec, lá nas questões 909, ou próximas a ela, ali, que é justamente um trabalho que eu tenho que fazer para poder dar prosseguimento a tudo isso. Tudo que eu vou, de alguma forma, estudando e buscando na doutrina espírita, é justamente para entender esse processo e para entender o que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim. Mas, eu vou trabalhando dia a dia, as questões que eu vou descobrindo e tentando, num processo lento, de apaziguar, de apacentar os animais e vamos entender os animais como as imperfeições que eu carrego junto comigo. Então, a gente pode citar alguns exemplos e fazer uma analogia. Os meus olhos, que podem ser predadores e eu preciso consertar isso. As minhas mãos que tocam onde não deveriam tocar, a língua que é uma serpente que fala do que não deveria falar. Então, eu me deparo com o que? Eu me deparo com o meu principal e pior inimigo, que é eu mesmo. Eu mesmo sou o meu pior inimigo. Por quê? Porque eu preciso lutar contra todos esses animais, contra todas essas imperfeições, a fim de que eu não caia no vale das lamentações. A fim de que eu não caia na questão do remorso, do tempo perdido, do arrependimento que é necessário. A gente sabe que no livro Céu e Inferno, Allan Kardec nos deixa claro que primeiro você se arrepende, depois você perdoa e o perdoa é se perdoar primeiro e depois você parte para uma nova oportunidade de reparar as faltas. Então, é justamente isso que acontece. A maioria cai nesse vale das lamentações por causa de imprevidência, por causa justamente de falta de domínio desses animais que ainda vivem dentro de nós. Me desculpem pelo nós, mas eu comecei falando de mim e depois fui levando para o plural. Sim, certamente, porque todos nós ainda estamos num processo lento, muito lento, vamos descobrindo uma coisinha aqui e outra coisinha ali e vamos tentando trabalhar pouco a pouco cada caso, cada situação. em paralelo a tudo isso, nós temos a oportunidade de estarmos diante, de estarmos com todos esses ensinamentos que é a parte moral que o Espiritismo nos traz, que está no Novo Testamento e que nós podemos encontrar tão bem esclarecido, tão bem colocado, porque é uma verdadeira luz para todos nós, todos os passos que nós encontramos no Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Capítulo a capítulo é luz, é luz, é luz, é ensinamento, é esclarecimento, é direcionamento para que a gente possa conseguir dominar todas essas imperfeições e não amarguremos mais tempos, né, nesse vale das lamentações. Queridos amigos, estamos aqui de volta nesse ponto tão importante, ouvindo aqui o João, o Renato, nessa viagem, né, ao profundo de nós mesmos, buscando um entendimento, uma espécie de, uma busca apaziguamento das nossas questões interiores, é realmente uma viagem, uma viagem muito profunda, que é, que leva a gente ao autoconhecimento, a gente ouve e fala também a respeito, né, de uma reforma íntima, e esse é o caminho mesmo para poder nos aproximarmos de uma natureza que existe em nós, uma natureza divina. Como lembrava no programa passado, a passagem de Paulo, no Areópago, Paulo fala que nele vivemos e nele nos movemos, ou seja, em Deus. Deus é a fonte da vida, Deus é o criador, é a consciência plena, é a presença, aí os atributos que o próprio Kardec, os Espíritos trabalham desde lá do início do Livro dos Espíritos, da sua onipresença, da sua onisciência, isso tudo faz parte de todo esse processo, e isso existe em nós também, essa viagem ao profundo do ser humano não é uma viagem que a gente perde tempo, a gente na verdade perde tempo como lembrava os nossos irmãos, como o João salientou aqui no início, a respeito do Vale das Lamentações, onde a gente realmente perde tempo nesse sentido e não assume aquilo que realmente realizamos, seja um comportamento bom ou seja mesmo o que grande parte do tempo nas nossas vidas anteriores e mesmo na atualidade ainda realizamos, que são os comportamentos ruins, aqueles que trazem dor, sofrimento, dúvida, negação daquilo que possa ser verdadeiro, os Espíritos eles procuram incentivar em nós, principalmente na atualidade ou a partir da doutrina espírita, por isso que ela também é ciência antes de tudo, eles estimulam em nós a busca do conhecimento em todos os sentidos, para que a gente possa ter o mínimo, conhecimento mínimo para poder lidar, dialogar com as circunstâncias, com as coisas e mesmo com as pessoas, porque a ideia é fazer um processo, desenvolver um processo de autoconhecimento de conhecimento da vida e isso é científico eu diria usando essa palavra ou seja, tomar ciência é tomar conhecimento e conhecer a si próprio conhecer o mundo que está à nossa volta buscar e inteirar-se a respeito de todas essas coisas nos ajuda a compreender essa natureza divina que existe dentro de nós e é a partir da compreensão dessa natureza como lembrava João no outro programa e equivale ao finalzinho desses versículos portanto aquele que me confessa ou me confessar diante dos homens também eu confessarei diante de meu pai que está nos céus mas aquele que me negar diante dos homens também eu o negarei diante de meu pai que está nos céus então como muito bem falou João no programa passado não é a figura de Jesus que vai negar a gente não é a pessoa a personalidade dele mas é a nossa dificuldade em assimilar e vivenciar aquilo que ele está ensinando porque é isso que nos aproxima de Deus e que nos aproxima uns dos outros também então é neste sentido do desenvolvimento dessa natureza divina e que pode nos aproximar de Deus e dos Espíritos superiores ou nos afastar esse negar é nesse sentido todo movimento é nosso por isso por isso que aquele que pode tanto fazer a alma como o corpo padecer no vale das lamentações somos nós mesmos nós somos as pessoas que realizamos isso de fato todos os outros do plural no sentido do plural também colocado pelo João não se compara ao que nós no singular a nossa própria pessoa pode fazer de benefício ou de malefício para nós mesmos e também afetar as outras pessoas todo esse processo de desenvolvimento proposto pelo cristianismo é de autoconhecimento sim e de interação a respeito da natureza de todas as pessoas e de tudo que existe pois em tudo habita a luz divina já disse certa vez numa música o Marcos Viana dá o seu amor a todo ser com vida homens anjos animais e pedras tudo reflete a luz que te habita luz onde mora o passado e o futuro respeitar a vida lei da natureza e a liberdade do maior dos homens eu imagino que pelo menos no meu entendimento e interpretação esse maior dos homens é a figura do próprio Jesus e dos espíritos puros esses que alcançaram esse estado de identificação todos nós iremos um dia alcançar esse estado todos nós todos somos filhos de Deus todos somos acolhidos por Deus como ensina Jesus na parábola do filho pródigo ser pródigo é ser esbanjador primeiro a gente vai esbanjar as nossas riquezas a nossa liberdade para depois a gente como diz o Huberto Roden não é cair em si ele diz que ninguém cai para cima mas é entrar em si na interpretação do Huberto Roden então quando a gente entrar em si ou seja compreender o que está realmente em jogo o que está acontecendo a gente vai voltar para a casa paterna sim mas vai voltar com humildade humildade sincera no coração assim como Zaqueu quando disse para Jesus que ia modificar-se ia devolver o dinheiro que ele roubou e etc e tal e Jesus diz hoje desceu salvação sobre esta casa porque Jesus sabia que Zaqueu estava sendo sincero o filho pródigo na parábola que Jesus conta quando volta junto de seu pai ele estava sendo sincero ele tinha desenvolvido um senso de humildade por conta do sofrimento da luta que ele passou a ter esse é o processo nosso da vida então nós estamos aqui entendemos com a ajuda do cristianismo do espiritismo que são a mesma coisa o espiritismo é o cristianismo dos tempos modernos já nos dizem os espíritos superiores lá nas revistas espíritas que especificamente no mês de novembro de 1863 num texto chamado A Nova Torre de Babel é assinado pelo espírito Erasto então esse é o nosso processo de desenvolvimento a partir desses ensinamentos que estimulam em nós a busca do autoconhecimento de perceber que nós somos aquele que realmente pode fazer tanto o corpo como a alma aparecer no vale das lamentações e não adianta ficar perdendo tempo se lamentando daquilo que deixamos de fazer das coisas erradas que fizemos é preciso sim colocar isso em pauta para tentar mudar isso trabalhar porque a vida e a lei de Deus nos proporciona através de uma lei magnífica chamada reencarnação uma nova oportunidade a reencarnação é um princípio é um processo pedagógico que nos permite voltar as nossas ações dentro desse corpo físico e das circunstâncias que onde nós muitas vezes nos perdemos retomando ali algo que iniciamos ou melhor reiniciarmos algo que deixamos para trás não muito bem resolvido mas os destinos humanos são a aquisição do bem maior e desse estado de aproximação das coisas superiores que nos é traduzido por Jesus nos evangelhos pela palavra conquistar o reino dos céus o reino dos céus é semelhante a isso semelhante àquilo dizia Jesus essa é a maneira que ele encontrou numa linguagem objetiva simples e profunda para dizer para a gente que o futuro faz todo sentido que nós estaremos lá quando nesse sentido né num reino dos céus nesse estado superior todos nós estaremos lá quando conseguimos compreender e viver praticando exatamente isso dentro de nós é isso aí meus queridos amigos vamos nos preparando para o final da primeira parte do programa A Consolação de Jesus de hoje lembrando o nosso whatsapp que é o 21 98459 3950 98459 3950 é o whatsapp do programa A Consolação de Jesus e nós estamos aguardando o seu contato vamos então fazer um pequeno intervalo e voltamos já já estamos apresentando A Consolação de Jesus voltamos a apresentar A Consolação de Jesus bem meus queridos amigos e irmãos estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus e nós estamos então iniciando esse segundo bloco primeiro agradecendo todo o carinho que vocês têm mandado para nós graças a Deus os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro os que acompanham as pessoas que acompanham o programa A Consolação de Jesus desde o início ou de agora nós só temos a agradecer a cada um de vocês como sempre falamos a Rádio Rio de Janeiro ela não é a rádio formada pelos diretores pelos funcionários e pelos programadores que vem aqui voluntariamente fazer os programas não ela é formada por todos esses que eu citei e mais cada um de vocês que acompanham pelos 1400 kHz AM que acompanham pelo Rádio Rio de Janeiro ponto digital que acompanham pelo Facebook pelo Youtube que acompanham a rádio em todos os momentos inclusive nos eventos nós teremos um evento agora no próximo dia 20 que é o evento lá de Mesquita dos nossos irmãos daquela região da Baixada irmãos maravilhosos que sempre estão contribuindo com a rádio o nosso Lidienio que é conselheiro da rádio também organizador desse evento vamos estar de 9 às 17 horas no sítio Recanto da Paz que é na rua Manuel Duarte 1426 em Mesquita a entrada que também tem é entrada mais um almoço que é 25 reais adultos e 15 reais crianças de 6 a 12 anos é é uma realização do segundo seu de Nilópolis e maiores informações vocês podem obter com o João Menezes no 97 é o 21 97 954 16 12 97 954 16 12 o João vai atender vocês e vai dar maiores informações então no próximo no outro domingo não é amanhã não no outro domingo dia 20 de novembro das 9 às 17 horas no sítio Recanto da Paz rua Manuel Duarte 1426 em Mesquita domingo especial em prol da rádio Rio de Janeiro todos esses irmãos que nos ajudam como disse bastante são irmãos que não descansam para atender aos propósitos da rádio Rio de Janeiro que é cada vez mais divulgar o bem divulgar o amor divulgar a doutrina espírita divulgar os ensinamentos de Jesus e o nosso programa o programa A Consolação de Jesus que vai ao ar todos os sábados das 9 às 9h55 inclusive se você estiver ouvindo na reprise que é todas as terças das 16h30 às 17h25 você vai estranhar ué não é nesse domingo o evento não é no outro não é porque não é quando foi ao ar inédita de forma inédita no sábado quando vai ao ar de forma inédita no sábado ainda tem o domingo dia 13 não é no dia 13 é no dia 20 então você está ouvindo aí terça-feira é no próximo domingo dia 20 tá bom e então o nosso programa vai ao ar todo sábado de 9h às 9h55 com reprises às terças-feiras das 16h30 às 17h25 bom o nosso ponto de estudo hoje é o evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 10 versículos 26 a 33 é isso mesmo nós estamos repetindo o mesmo tema da semana passada porque temos muita coisa aqui muitos assuntos interessantíssimos para serem abordados e não dá para abordar em uma semana em um dia na verdade um programa apenas então nós trouxemos novamente esse tema e ficamos a frisar tivemos que frisar principalmente esse versículo 28 não temais os que vos matam o corpo não vos podem matar a alma teme antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no vale das lamentações e aí nós já tivemos a participação do Henrique do Renato e hoje a Fabiana não pôde estar conosco não pôde participar conosco do programa vamos ter aí a palavra agora do nosso Leopoldo Pio Leopoldo que vai trazer o seu pensamento então nós agradecemos imensamente a cada um de vocês que nos acompanha nos impulsiona vocês nos incentivam a seguir adiante então é para vocês a dedicação desse programa de hoje então Leopoldo o que nós temos aí o que você traz para nós a respeito dessa passagem que nós estamos estudando pois é meus queridos amigos irmãos ouvintes do programa Consolação de Jesus depois de tantos comentários interessantes agora do Henrique Renato João sempre trazendo aí o direcionamento para a gente poder explorar até mesmo pequenas frases pequenos versículos que são tão ricos que a gente vai explorando eles durante vários programas inclusive retornando alguns dos temas que são importantes para a gente transformar em nós mesmos o Renato mesmo falou que o que os versículos que foram citados hoje nos propõem mais uma vez é um mergulho para dentro de si mesmo e é verdade nós só conseguimos nos declarar diante dos homens aquilo que Jesus nos ensinou se antes nós de alguma maneira fazemos uma exploração de nós mesmos porque senão não haverá sinceridade nesse testemunho ou nessa declaração e mais do que um testemunho é necessário que a gente expresse a nossa transformação pelos nossos atos pelos nossos exemplos pelos nossos comportamentos essa transformação só é possível se a gente entende o versículo 28 que o João citou e já explorou para a gente aqui já explicou para a gente não podem matar a alma quer dizer aqueles que podem matar o corpo não podem matar a alma há muitos ensinamentos nesse trecho mas eu queria destacar um mais uma vez Jesus coloca a vida espiritual acima da vida mundana acima da vida material porque a vida material como a gente costuma dizer aqui ela é um trampolim ou uma escada ou uma janela de oportunidade para que a gente possa se depurar espiritualmente ou se depurar moralmente talvez seja o termo mais adequado o João mesmo costuma dizer que melhor do que dizer precisamos nos espiritualizar é dizer precisamos nos moralizar porque espíritos nós já somos o que nós precisamos é tomar consciência dessa nossa natureza espiritual que nos aproxima de Deus desde que a gente se moralize então voltando a essa ideia de que é necessário que nós nos declaremos diante dos homens com relação a nossa conexão com Jesus ou seja que a gente demonstre a nossa sinergia a nossa sintonia com os ensinamentos de Jesus e mais uma vez destacar que Jesus está enfatizando exatamente a necessidade de nós estarmos com ele porque ele está sempre conosco e que essa declaração da presença de Jesus em nós não precisa ser feita nos grandes atos nos grandes momentos da nossa vida nas palestras que talvez nós tenhamos oportunidade de fazer ou naquelas situações em que nós somos protagonistas de alguma situação social a presença de Jesus em nós pode e deve ser feita nos pequenos momentos naqueles pequenos detalhes nos nossos nas nossas pequenas atitudes de respeito de caridade de bondade com relação aos nossos próximos ou seja a presença de Jesus em nós está nas pequenas coisas nos detalhes dos cotidianos de cada um de nós isso me faz lembrar inclusive o trecho de um pequeno livro de Chico Xavier e do espírito André Luiz chamado Sinal Verde que é um livrinho desses de bolso e que lá no capítulo 17 é um capítulo chamado Dever e Trabalho e em um dos pontos desse capítulo André Luiz diz o seguinte quem executa com alegria as tarefas consideradas menores espontaneamente se promove as tarefas consideradas maiores a câmera fotográfica nos retrata por fora mas o trabalho nos retrata por dentro então essa ideia do dever e do trabalho nas pequenas coisas nos pequenos detalhes naquelas atitudes e comportamentos que muitas vezes não são valorizados e muitas vezes são invisíveis mesmo aos olhos das outras pessoas e aos nossos próprios olhos elas são muito importantes para que a gente prove para nós mesmos como disse o Renato agora há pouco que nós conseguimos mergulhar dentro de nós mesmos compreender as nossas dificuldades os nossos desvios perdão as nossas imprevidências as nossas faltas ainda de controle do homem velho que há em nós o que somos nós ainda para que a gente realmente consiga aos poucos nos melhorar nos moralizar é só nesse mergulho dentro de nós mesmos que a gente consegue realmente efetivar essa transformação e refletir essa transformação nesses pequenos atos do cotidiano e é por isso que eu lembro mais uma vez me aproveitando do que Renato e Henrique falaram a gente precisa nos perguntar o que Deus quer de nós mas a gente precisa saber também o que nós queremos para nós é esse que é o grande mergulho que nós precisamos fazer será que a gente já consegue realmente fazer essas duas perguntas o que Deus quer de mim e o que eu quero realmente para mim não a curto prazo não do ponto de vista dos olhos materiais dos olhos da fisiologia dos nossos corpos mas aquilo que nós queremos para nós a longo prazo que é a nossa vida espiritual essa eu acho que é uma grande questão que eu coloco para que os nossos ouvintes parem um pouco para refletir é são as reflexões que nós fazemos a respeito desse ponto esse ponto de estudo muito importante volto a dizer esse versículo 28 é para a gente analisar muito bem cada um de nós analisando muito bem esse esse versículo principalmente para que a gente possa perceber como o Leopoldo falou o que eu quero para mim o que eu estou fazendo comigo e eu sempre repito nós não temos inimigos exteriores nós temos um único inimigo que somos nós mesmos o único inimigo do João é o João mesmo então é preciso que eu perceba que eu sou o meu inimigo porque eu tenho atitudes que tanto prejudicam o corpo físico quanto prejudicam e muito a mim mesmo o espírito imortal que sou assim como cada um de vocês que estão nos acompanhando nesse momento cada um dos habitantes desse universo não só do planeta terra mas deste universo nós podemos ser grandes amigos nossos ao fazermos as coisas corretas ao fazermos realmente tudo de correto para nós Jesus está nos dizendo a partir do versículo 29 que já foi comentado pelos nossos irmãos não se vendem dois pardais por um asse e no entanto nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso pai quanto a vós até mesmo os vossos cabelos foram todos contados meus irmãos isso Jesus quer dizer que o acaso não existe então se nós podemos ser os nossos melhores amigos podemos ser os nossos melhores amigos plantar coisas boas para nós mesmos plantar coisas boas significa eu me modificar por dentro eu me modificando por dentro corrigindo aqueles deslizes que eu dou eu vou me tornar uma pessoa melhor eu vou me tornar uma pessoa naturalmente caridosa um cristão verdadeiro porque nós não seremos apenas uma casca não seremos apenas modificados entre aspas por fora nós não estaremos tratando as pessoas bem apenas por fora num gesto material não levar uma quentinha para quem tem fome levar uma cesta básica para alguém visitar algum enfermo algum irmão nosso na cadeia enfim tudo aquilo que está no evangelho de Jesus segundo Mateus daqui a pouco a gente vai chegar lá capítulo 25 versículos 31 a 46 onde tem a chamada parábola da separação dos bodes e das ovelhas ou parábola do fim dos tempos onde Jesus diz claramente que todo aquele que faz essas boas ações a um dos menores dos dos irmãos dele ou dos nossos irmãos que é a mesma coisa é a ele que nós estaremos fazendo agora se nós estamos simplesmente fazendo isso como algo que vai me ajudar a melhorar já é um primeiro passo mas se eu estou fazendo essas tendo essas atitudes porque eu me sinto bem fazendo isso porque eu quero ver o meu irmão melhor eu quero ver uma pessoa que está passando fome deixar de sentir fome eu quero ver uma pessoa que está recluso numa cadeia se melhorar para que ele possa ser novamente reintegrado à sociedade que ele possa trabalhar que ele possa ter a família dele que ele possa ter uma vida digna e todos os nossos irmãos assim quando eu estiver realmente reformado quando eu estiver melhorado por dentro aí realmente como o acaso não existe vamos atrair coisas boas para nós somente coisas boas quem faz o bem recebe o bem quem faz o mal recebe o mal isso não tenho a menor dúvida mas meus queridos amigos e irmãos estamos nos aproximando do final do nosso programa quero trazer aqui algumas participações a nossa irmã Sheila mandou aqui no último sábado bom dia programa abençoado muita paz amor gratidão e alegria para todos nós e nós agradecemos imensamente viu Sheila esse carinho seu esse carinho de todos todos esses irmãos que nos acompanham que nos nos transmitem tanta coisa boa continua enviando seus recadinhos para o whatsapp 21 98459 3950 98459 3950 é o whatsapp exclusivo do programa a consolação de jesus temos mais recadinho aqui a nossa rogéria tavares da tijuca acabei de escutar a reprise isso na última terça-feira gratidão por este lindo programa toda semana que bom rogéria que bom que você está gostando do programa e se tiver uma crítica não tenham dúvida nós aceitamos as críticas de bom grado porque as críticas nos fazem crescer nos fazem melhorar as críticas fazem com que nós percebamos aquilo que muitas vezes nós não percebemos e aí a gente acaba caindo no erro infelizmente e nós então como não vemos não corrigimos é bom que vocês mandem as suas críticas também pra que a gente possa se corrigir corrigindo o rumo dos programas aqui na rádio Rio de Janeiro e particularmente do programa A Consolação de Jesus aqui a nossa Márcia Padovani mandando aqui amados todos sabem das mudanças que estão a acontecer nos entre aspas bastidores do mundo no plano físico umas falam somente de coisas boas outras falam de lutas mazelas catástrofes até que as coisas fiquem boas e outras embolam e não dizem coisa com coisa ou simplesmente não acrescentam nada nos planos extrafísicos sabemos que Deus, Cristo e seus prepostos estão sim trabalhando mas não perderam o foco nem o domínio é minha irmã é aquela velha história nós ainda estamos necessitando do que está acontecendo no planeta terra se não não estaria acontecendo nós ainda necessitamos passar por esses momentos difíceis não sabemos até quando só sabemos que sim vamos passar esses momentos e um dia um momento ele vai começar a realmente ser modificado como Jesus disse não sabe não sei o dia nem a hora só o pai sabe então vamos plantar coisas boas para que nós façamos jus a um planeta melhor bem meus irmãos estamos terminando o nosso programa hoje e queremos convidar a todos para que nós possamos formar a grande corrente de preces em torno desse planeta em torno desse Brasil em torno do nosso Rio de Janeiro enfim de todos os lugares desse planeta vamos então orar querido mestre Jesus quanta coisa boa senhor nós muitas e muitas vezes só enxergamos aqueles momentos difíceis aqueles aquelas doenças aqueles momentos de dificuldade financeira aqueles momentos de dificuldade de relacionamento dentro da nossa família e não enxergamos as coisas boas senhor ajuda-nos mestre a olhar a beleza a beleza do sol a beleza de um céu azul mas também a beleza da chuva caindo a beleza das nuvens a beleza dos animais das crianças das plantas das flores a beleza que está em muitas coisas senhor mas que nós deixamos de ver porque nós só queremos ver o lado do negativo mestre ajuda-nos senhor a sermos mais otimistas mais positivos mais irmãos mais fraternos ajuda-nos senhor a fazer a coisa certa e a coisa certa é caminhar de acordo com os teus ensinamentos muito obrigado senhor jesus pelo teu amor pela tua paciência pelos teus ensinamentos que vão norteando a nossa vida mestre e que nós possamos estar contigo agora e para todo sempre que assim seja mestre graças a deus jesus é o cristo do planeta terra o mestre da nossa evolução o modelo e nosso guia deus através das provas expiações Pouco a pouco vai evoluir Mas até de breve não será Mas de provas e expiações Se transformará E aqui só poderá ficar O rebanho puro de Jesus Que entendeu e semeou O evangelho e o amor do Cristo E neste dia A tua vontade, Jesus Será vivida entre irmãos Estejam eles onde estiver Quem compreendeu Teu evangelho Herdará tua paz aqui No teu planeta Regenerado Oh 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 Legenda Adriana Zanotto